Seguimos ao vivo com a nossa reportagem, seguimos falando de economia, o mercado financeiro projeta um déficit superior a 73 bilhões de reais nas contas públicas neste ano aqui. Informação divulgada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e a Luciana Verdolim tem os detalhes. A meta, né, oficialmente, Colombo é de déficit zero no fim do ano, mas levantamento que é feito pelo Ministério da Fazenda mensalmente, levando em consideração projeção de banco, corretora e também gestoras de recursos, aponta aí com a possibilidade de um déficit de 73 bilhões. Era um déficit ainda maior, 81 bilhões e 400 milhões de reais. Para 2025, a projeção do mercado é de um déficit de 91 bilhões e 680 milhões de reais. O que o governo diz? Que está mantida a meta de déficit zero agora em 2024, mas essa meta tem uma variação de 0,25 para cima e para baixo, então pode ter um déficit até de quase 30 bilhões, 28 bilhões e 800 milhões de reais. Por isso, segundo o Ministério da Fazenda, as coisas ainda estão sob controle. Segundo a projeção do mercado, a dívida pública deve chegar a 77,46% do PIB do Produto Interno Bruto Brasileiro e a arrecadação de impostos projetada pelo mercado financeiro é de 2,6 trilhões e 10 bilhões de reais. Agora, em 2024, uma baita arrecadação, mas de acordo com a administração federal, ainda seria insuficiente para bancar todos os custos aqui do governo federal. Luciana Verdolim, conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília, trazendo as informações sobre as projeções para a economia brasileira, que neste ano, segundo também o Ministério da Fazenda, pode crescer um pouquinho mais do que os 2,5% previstos inicialmente.